Se você está procurando fornecedores de roupas plus size no atacado para revenda, aqui no vídeo de hoje eu vou lhe mostrar onde comprar e também vou trazer para você uma lista de fornecedores. O segmento de roupas plus size é muito lucrativo e por incrível que pareça tem baixa concorrência, pois a quantidade de lojas e sacoleiras vendendo roupas para esse público é muito pequena. Então pode ser uma oportunidade muito boa para você começar a trabalhar em sua cidade. Porém eu vejo que muitas pessoas têm uma dificuldade na hora de conseguir fornecedores de roupas plus size, por isso eu decidi aqui nesse vídeo compartilhar mais informações com você. Onde comprar moda plus size para revenda? Bom, você pode comprar roupas plus size no atacado em vários lugares do Brasil. Existem fornecedores nos principais polos de moda, como em Goiânia, Santa Cruz do Capibaribe, Fortaleza e Nubrasa em São Paulo, e também em diversos outros lugares do Brasil. O que você precisa é ter paciência para ir garimpando as peças entre os fornecedores e assim montar o seu estoque. No entanto, já existem também distribuidoras que trabalham exclusivamente com roupas plus size, atendendo assim quem deseja comprar apenas peças acima de 44, por exemplo. Inclusive eu vou citar aqui alguns fornecedores desse tipo logo a seguir no vídeo. Fornecedores de roupas plus size femininas no atacado? Bom, e antes de prosseguirmos com o nosso vídeo, já vai deixando o seu like aí. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E agora eu vou destacar aqui alguns fornecedores de plus size no atacado, que trabalham com peças femininas e que podem lhe atender muito bem. São empresas de vários lugares do Brasil, mas que vendem também pela internet. E vale a pena lembrar que as empresas que eu vou apresentar a seguir no vídeo não são recomendações, e sim exemplos que foram encontrados com base em uma pesquisa pela própria internet. Cabe a você analisar cada fornecedor, pesquisar para saber se são de confiança e a qualidade dos seus produtos. Nós do canal não nos responsabilizamos por nenhuma delas. Max Plus Fashion Esse é um fornecedor de roupas plus size para mulheres. Eles possuem loja no Bom Retiro, em São Paulo, e também no Brás. Eles vendem apenas no atacado para quem possui CNPJ de vestuário, e o pedido mínimo é de 12 peças. Dani Moda Plus Essa é uma loja online de roupas plus size que fica em Fortaleza, onde vende no atacado e também no varejo. Para comprar no atacado, o pedido mínimo é de 10 peças e faz envios para todo o Brasil. Bela Moda Plus Size Para quem procura fornecedores de roupas plus size em Goiânia, esse pode ser um bom lugar para se começar a comprar, porque a empresa vende direto da fábrica para todo o Brasil. Bela Moda Plus Size Estilo G Plus Size Também localizado no Brás, em São Paulo, esse fornecedor trabalha principalmente com peças jeans femininas no atacado. Você encontra roupas de tamanho 46 ao 56 e sempre tem muitas novidades. Bela Moda Plus Size Fornecedores de roupas masculinas plus size As roupas masculinas plus size também são muito procuradas, porém são ainda mais difíceis de se encontrar, então pode ser um segmento legal para trabalhar e se diferenciar em sua região. Por isso eu trouxe aqui alguns fornecedores de roupas plus size para homens, que pode também lhe interessar. Veste Grande Moda Plus Size Esse é um fornecedor de roupas masculinas plus size que fica em São Paulo e trabalha também com peças femininas. Então é possível encontrar produtos para os dois públicos em um mesmo lugar. Para pedir o no atacado é preciso visitar a loja física ou entrar em contato com a empresa. Cairon Essa é uma marca de roupas masculinas plus size que está no mercado desde 1996. Ela produz e vende no atacado para todo o Brasil. Para comprar é preciso ter CNPJ no ramo de vestuários e fazer um cadastro na empresa para conseguir realizar os seus pedidos. Zaymer Jeans Nessa loja você encontra diversos tipos de roupas masculinas, inclusive peças em tamanhos maiores. Ela fica em Goiânia e vende tanto no atacado quanto no varejo. E outra ótima dica que eu vou deixar aqui para lhe ajudar é a lista VIP de fornecedores. Porque nela você terá acesso a diversos fornecedores de roupas plus size selecionadas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você conheça agora mesmo. Então vale a pena conferir, pois além disso tem distribuidores de diversos outros produtos, tudo com preço de atacado. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Agora eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e até a próxima. Desejo a todos um abraço e até a próxima.